Olá, hoje vou contar um relato pra vocês, mas antes quero agradecer a vocês, que gostam dos meus vídeos, cada like e cada comentário, obrigada, então deixe seu like, comente e me segue pra mais. O Doppelganja é da minha mãe, bem, você sabe o que são da Pilguinhas, vou contar o que aconteceu comigo, minha casa é grande, na verdade tem dois andares, e no segundo andar é o meu quarto, o da minha mãe e o terraço. Uma madrugada acordei, levantei por volta das três da manhã, e fiz minha mãe no terraço fumando, não me pareceu estranho, já que ela fuma, e está sempre acordada a essa hora, eu disse eu mãe, e ela me ignorou, então fui para a cozinha, minha mãe estava na cozinha tomando água, e eu fiquei pensando e perguntei a ela, mãe, você não estava na varanda? E ela me responde o que? Não, eu vim beber água, eu voltei correndo até o terraço, e não tinha ninguém, apenas o cheiro do cigarro. E vocês já tiveram uma experiência com Doppelganja? Comenta aí!